Tudo bom? Tudo bem? Senhor, gostaria de ouvir meu set? Deixa comigo. Senhor, gostaria de ouvir meu set? Ok. Obrigado. Senhor, gostaria de ouvir meu set? Obrigado. Obrigado. Está difícil mostrar o seu trabalho para o mercado? Neste carnaval, venha para o DJ Room Studio TV, direto do DEC Taj Balneário Camboriú. O melhor caminho para você mostrar o seu trabalho, impulsionar a sua carreira e aparecer para o mundo. Te espero por lá. DJ Room TV.